Fala aí, cambada, beleza? Quem tá falando é o Patife, mais um lobo solitário em servidores do Smitri. E hoje a gente vai testar tudo mundo da estratégia. No último vídeo, se você não assistiu, realmente recomendo que você vá lá, porque foi muito bacana. Nossa, uma posição de atividade de 12. Que ótimo, tudo bem. Acontece, ainda vai dar pra fazer bonito. Mas é o seguinte, no último... Bom, eu preciso, primeiro de tudo, quebrar aqui. E segundo de tudo, quebrar aqui, certo? A gente vai esperar por aqui. Deixa eu posicionar a câmera lá do outro lado, pra dar uma ajudada pros caras. Os caras, os gringos não pegam a Hulk, né, cuzão? Tem recrutinha, tem que snap, precisa de cada regra de recrutinha pra esse cara. É poda, né? Bom, vocês acham muito bem-vindos a mais um vídeo, então... Como eu falei, se você não viu o último vídeo, eu realmente recomendo que vocês vejam, porque foi muito legal. E nesse aqui a gente vai tentar mudar a nossa estratégia de defesa. A gente não defendeu muito bem contra os Dmitri. Então a gente vai tentar ver se melhora um pouco agora. Beleza. Câmera 1 aqui, câmera ali. A gente vai agachar aqui. E dar uma olhadinha nessas duas câmeras. Essas duas que eu quero olhar. Caindo atrito, entro pelo outro lado ali. Beleza. Opa, entrou, subiu um. Viu a câmera. Não, não viu não. Viu. Tá, era isso que me preocupava. Ele viu a câmera. É o lado esquerdo aqui. Ah, os caras me fecharam. Sério? Não deu. Eu vi uma cabeceira e não deu pescar, não. Essa técnica aqui é minha, hein, queridos. Já entenderam, né? Estratégia aqui. Entrou, vai levar a varada, cuzão. Três. Daqui eu já consigo, já tenho algo pra pegar ele. Filho da puta. Tava aqui, ó. Capazuca. Ih. Mas tem gringo chamando o patifinho de hack. Dar a volta. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Ué, pera, o Quai que tá aqui. Eles estão pegando o container. Fudeu. Eles desistiram de tentar proteger o container. Resta um inimigo. Evite que os inimigos protejam o container biológico. Mano, mandamos bem nessa aqui, né? O tal do Quai que joga demais. Esse cara aí eu suspeito muito que ele use hack desde a última partida. Um aliado restante. Hum... Mais moscou, hein, tio? Tem mais câmera? Não, acabou. Minhas câmeras. Qual câmera que é essa? Ih, fudeu. O cara foi defuser. Ele atraiu a gente pra dentro, tá dentro de nós explodir. O tempo encerra em 10 segundos. O tempo encerra em 10 segundos. Ele vai tentar entrar. Tô vendo o laser dele ali, ó. Previna qual for a acesso ao problema biológico. Não deu. Não tinha o que fazer. Eu ia tentar correr por fora. Não tinha o que fazer, mano. Se eu não ia conseguir virar na mãozinha com o meu látence. E eu tinha gastado a minha C4 aquela hora errado. Puta que merda, hein, mano. Fomos tão bem, mas no meu tempo fomos tão mal nessa. Se eu tivesse a C4, brother. Ah, se eu tivesse a C4, não ia ter mandado tiro também. Eu não sabia que tava de escudo. Tudo bem. Calma. Vamos lá. A gente compensa. Vamos de martelão. A gente já viu que atacar de martelão funciona por causa da questão do látence. A gente consegue quebrar tudo ao redor. A mira dele tá arrumada pra holográfica. Ainda dá pra fazer. Tá? Dá pra fazer. Não deu muito certo agora. Vale a pena repensar a estratégia de defesa ainda. Eu ainda não consegui me achar na defesa contra os Dimitri. Mas atacar a gente tá atacando razoavelmente bem. Quer dizer, pelo menos no último vídeo foi. Vamos ver se tem esse aqui. Rola. Mas atenção. Eu confesso que está aqui, ó. A adrenalina está batendo no peito, queridos. Mas está muito bom. É muito gostoso jogar assim, né? Mano, eu tô jogando sozinho, né? O ambiente aqui é o 100% lobo solitário, né? Normalmente o lobo solitário a gente se comunicava pro time. A gente se virava e tal. Não, jogar aqui com os Dimitri é extremamente solitário. Dá vontade de chorar, tio. Tão carente que você fica. Semiola-se. E é mesmo. Peraí, marcamos. Consegui identificar onde esse cara também não... Beleza. Beleza, marcamos o objetivo. A gente já sabe mais ou menos onde tá. A gente tem granada. A gente tem como chegar pra aquela paredinha lateral. Eu queria muito que tivesse algum outro carrinho pra eu conseguir bolar estratégia antes de sair entrando. Mas vamos ver. A gente arremessa um carrinho ali de cima do spell. Que abre a primeira parede. E começa a entrar tudo. Eu posso entrar pro andar de cima, né? Também não é uma péssima ideia. É, acho que eu vou pro andar de cima. Ou não, já tem gente no pro andar de cima. Vamos por debaixo mesmo. Isso aqui sempre me assusta muito, pra ser honesto. Essa entradinha aqui eu acho muito perigosa. Ó, e tá aberta. Por que que os caras deixam a entradinha aberta, né? Dá pra jogar rapel aqui não? Só nesses cantos. Fuck. Triss, acerta o drone. Bom, vamos lá. Fortificado aqui. Em cima de ninguém. Fico pra jogar uma granada ali lindo. Vamos lá. O Simon tá tankando aqui. Jota. Beleza, mas eu acho que é um cara que tava avançado. Tá, aqui tá fortificado também. Os caras pensaram bem ali. Beleza, levamos mais um. Ah, eu não tô conseguindo acertar o arame por causa da martelada. Vai, cacete. Ai, 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 ai. Estou levando choque. Porcaria. Boa, garoto. Destruiu o arame pra nós. Vai na frente, querido. Você tá de escudo. Você quer que eu faça o quê? Carregando o municão. Puta merda. Vou ter que dar a volta. Vou ter que ir por cima, mano. Esses caras aqui também estão morrendo pra cacete. Ih, morreram deles. Caralho, viu, mano? Os gringos estão dando trabalho, queridos. Hum, fortificaram. Porcaria. Carregando. Isso aqui quebra por baixo ou não? Olha o maluco desesperado com o tempo, mano. Ah, me pegou. Eu quero ver o amigo. Nossa, que desespero, mano. Eu tô tentando, gente. Mas não tá rolando essa partida. Nossa, olha isso, que desastre, mano. Foi um joteio de CS nessa porra aí. Caraca, essa foi embaçada. O que que eu vou fazer, velho, pra carregar este time aqui? Meu Deus do céu. Olha o maluco ainda meteu um fucking noobs. Mute. Olha os caras pegando mute, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Que desespero jogar com os Dimitri. Eu não tinha o que fazer, mano. Podia ter pulado aquele balcão, né? Talvez eu equilibrasse um pouco. Mas o pessoal vai recarregar. Eu devia ter saído. Eu não sei o que fazer, gente. Mas calma. A gente tá indo muito bem. Treinar aqui com os Dimitri é bacana, velho. Ai, ai. Vamos de novo. Precisamos proteger o container biológico. Puta, que pariu. Sério que é esse spot? Caralho. Que desespero. Que desespero. Só de ver esse pico. Que desespero, mano. Os caras não proteger o rica. Olha só que beleza aqui, viu? Caraca. Isso aqui fica embaçado, mano. Mas calma. Eu ainda acredito, galera. É difícil. O lobo solitário é assim mesmo. Essa aqui é a parte legal da experiência. Sofreu, gente. Restam cinco segundos. Paradeiro do container biológico. Agora a parada é essa aqui, ó. Tem que ter uma câmera aqui na cozinha. Tem que ter câmera... Ah, não. Lá em cima já tem burro. Tem a câmera aqui, ó. Deixa os caras fecharem. Eu vou ficar por aqui. Beleza. Joguei uma câmera inútil ali, mas tudo bem. Não vai fazer muita falta também, não. Que é essa aqui, ó. Essa aqui é a do corredor que tá do meu lado. E no corredor do outro lado eu não joguei, né? Pode ser um problema muito grave. Mas se eu perceber que dá merda no outro lado, eu vou descer e vou virar. Cozinha nada. Cabine tem drone. Olha os caras se matando, tiozão. Mataram o Kwai que ali em cima na cabine. Nossa, cara, o que você tá fazendo? Ah, o maluco tá matando... O maluco matou os caras do próprio time. Que cuzão, velho. Os gringues é foda, mano. Esses Dimitris são embaçados de jogar, cuzão. Dá pra arriscar, vamos arriscar, vai. De onde? Não vi. Nem vi de onde veio esse tiro. Ah, mano, os Dimitris é osso, cuzão. Os Dimitris é osso, cuzão. Bom, galera, o pessoal fala que eu só posto quando ganhar. Eu vou postar esse aqui, porque eu acho que eu até que joguei bem. Não fui tão ruim, não. Nossa, eu não vi esses caras. Fácil. Lógico, um cara do meu time matou todo mundo. A gente tem dois, óbvio. Acho que a gente não foi tão mal. Vale a pena pra gente observar e aprender e tentar melhorar pra próxima. Eu matei mais do que praticamente todos os outros times. Tem um cara lá que joga muito, que foi o Fanate Metal aí. Mas foi bacana. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, seu favorito. E eu espero vocês na próxima. Mas bootcamp nos gringos lá nos Dimitris louco. É nóis, mano. Um beijinho até a próxima. Fui.